E aí galerinha, a gente tá aqui né pô jacaré, parou pra dar um grão no carro, ó o pretinho aí ó, ficou de ouro viu, meio cheirosinho agora, chuva vai acontecer daqui a pouco, daqui a pouco a gente termina de correr aqui. Filadélfia é o palco né, de madrugada a gente tá aqui, tá naquele grão no carro, parou de ouro né, ó o pretinho aí ó, depois eu vou pintar essas rodas aí pra o caminhão ficar tudo bonitinho, show, aí ó. Agora tá bem lavadinho, a gente deu um grauzinho também aqui na gabine, só aquele grauzinho de leve pra tá indo em busca do carregamento, deixa eu dar uma partida dele aqui. Hummm... Hummm... Volantezinho ó, show... Agora ficou de ouro viu galerinha, montar de ouro agora é o Fordan. Hummm... 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 Hummm...